Oi gente, bom dia! Olha eu aqui começando a semana com você e a gente vai junto, não vai? Todos nós temos responsabilidades que são intransferíveis. Você concorda com isso? Ah, eu creio que sim. Sabe que há momentos em que a gente precisa assumir certas atitudes, por mais difíceis que elas sejam. Na história de Paulo e Silas, mesmo vendo ali os sangramentos, o sofrimento dos dois homens, o que aconteceu? Aquele carcereiro os prendeu em um cepo. Aí ele ficou surpreso de não ficar ouvindo xingamentos vindo do Paulo e Silas. Mas aqueles dois começaram a louvar, começaram a cantar ali naquela prisão, embora tendo o corpo ensanguentado, dolorido, eles estavam cantando. Aí o carcereiro, gente, dormiu. Passou um tempo e ele dormiu. De repente ele foi acordado por um tremor de terra. As portas e ferrolhos que haviam ali naquela prisão se abriram, libertando todos os presos, todos. E daí com medo de pagar com a vida, ele pegou e tirou a espada e ia para se matar, porque os presos todos fugindo daquela cadeia, ia sobrar para ele. Então antes que acontecesse qualquer outra coisa, ele se deixou acabar com esse negócio antes. Mas aí Paulo se aproxima dele e acalmou ele. Falou assim, não, não faça isso, não. Não faça. Nós todos estamos aqui. Ninguém saiu daqui. Sabe que a bondade daqueles dois prisioneiros, diante daquele homem que tinha sido cruel com eles, aquele carcereiro cruel, foi determinante. Para quê? Para que aquele homem reconhecesse a necessidade que ele tinha de Deus. Aí ele pediu para os apóstolos que, olha, me mostrem o caminho da vida. E Paulo foi mostrando o caminho da vida. Em seguida, o carcereiro pegou, lavou as feridas dos apóstolos, cuidou deles e sabe o que mais? Foi batizado. É interessante que o próprio carcereiro, ele tenha lavado as feridas de Paulo e Silas. Por quê? Porque, na verdade, ele mesmo havia prendido os pés feridos ali daqueles apóstolos. Um fato interessante também ocorreu com Zaqueu. Após o encontro que ele teve com Jesus, que foi um encontro transformador, ele saiu pela cidade de Jericó procurando pessoas a quem ele havia lesado financeiramente para restituir aquilo que ele tinha pego, que não pertencia a ele. Zaqueu sabia que para ter consciência tranquila, ele precisaria assumir aquela responsabilidade. Gente, ninguém pode sentir a nossa dor. Ninguém também pode se arrepender por nós. Ninguém pode se comprometer em nosso lugar com Deus. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que pedir perdão. Não é? Enfim, essas responsabilidades, elas são intransferíveis. Será que a gente está orando a Deus pedindo paz? Será que há algo que precisa se fazer agora para que a gente possa realmente ter essa paz? Não adianta eu só pedir paz para Deus se eu não faço a minha parte, se eu não tenho uma responsabilidade em relação àquilo que eu fiz. Eu preciso tomar consciência das minhas ações e buscar resolver aquilo que compete a mim. Deus vai nos ouvir. Ali em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, diz assim, olha, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que você cometeu alguma coisa com seu irmão, vai, deixa isso daí e vai se acertar com seu irmão, vai se reconciliar com Deus. Depois vem e apresenta a sua oferta. Isso quer dizer o quê? Tenha responsabilidade sobre as suas ações. Vai, resolve aquilo que é de sua competência, de sua responsabilidade. E depois vem e pede para Deus a paz que você precisa. É isso. Deus nos abençoe para isso, não é mesmo? Ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho.